heart shot vou achar.去了-parco vou achar nas quais as mais qt o a a a a a a a a o 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